Segundo dados estatísticos da ONU, a Organização das Nações Unidas, em 2025, a população mundial alcançará a marca inédita de 8 bilhões de habitantes. É gente que não acaba mais. Essa superpopulação mundial traz consigo diversos desafios à manutenção da vida de forma digna no planeta. E talvez o maior deles seja como alimentar de forma adequada esse supercontingente. A resposta pode estar na agricultura familiar, uma das alternativas para abastecer em quantidade adequada e de forma saudável toda essa população. Mas espera aí, o que é afinal agricultura familiar? Esse é o tema da nova série especial de reportagens da TV USP. Mas para começar, é importante entender afinal o que é agricultura familiar. E para isso, nós vemos até Brasília, Ministério do Desenvolvimento Agrário, conversar com o ministro, secretários, diretores e diversos outros especialistas para entender a fundo do que trata o tema. Há uma definição legal da agricultura familiar. Em 2006, o Congresso Nacional aprova uma legislação em que define com mais clareza o que é esta chamada agricultura familiar. Nós estamos falando aqui dos pequenos agricultores, pequenos produtores, que produzem em regime familiar, como o nome identifica. Basicamente, o regime familiar de produção, áreas com até quatro módulos rurais, fiscais, portanto, são as consideradas pequenas propriedades. Basicamente, a renda desta propriedade já vem da atividade agropecuária. É possível a contratação provisória, transitória de um, dois assalariados, mas a ideia, o conceito básico é este. São atividade produtiva em propriedade de pequena escala, quatro módulos, regime de trabalho da agricultura familiar. Este conceito, ele vem sendo alargado do ponto de vista de acesso a programas. Pescadores, artesanais entram nesta categoria do ponto de vista do acesso às políticas públicas. Os extrativistas entram nessa política, aqueles que desenvolvem, os agricultores, aqueles que desenvolvem a produção pesqueira de pescados em terra, participam desse conceito. Populações tradicionais, população ribeirinhas. Os assentados da reforma agrária fazem parte desse grande universo desta população brasileira que produz, que desenvolve atividades agropecuárias nessas pequenas propriedades em atividade de regime familiar. Portanto, este é o conceito legal, socioeconômico, desta grande base social e econômica, que é grande no Brasil. Este ano a gente tem o Ano Internacional da Agricultura Familiar, que mostra que é um conceito que consegue unificar um certo modelo de agricultura em todo o mundo. Lógico que cada país com critérios mais abrangentes, menos abrangentes, mais simples, mais complexos, mas você consegue enxergar o que é essa categoria a nível universal. E tanto no Canadá, como na França, como na China, como na Etiópia, enfim, em todo lugar você tem uma referência do que é a agricultura familiar. Mas de que forma conseguimos diferenciar a agricultura familiar de outros segmentos do setor? Existem algumas características muito particulares que ajudam nessa definição. Quando a gente pensa num universo como o Brasil, que a gente acha que é muita coisa, temos 4,3 milhões de estabelecimentos caracterizados como da agricultura familiar de um universo de 5,1 milhões. Mas se a gente vai, por exemplo, à China, à Índia, aí a gente vai encontrar centenas de milhões de famílias que vivem em regime de economia familiar. Eu estive recentemente na Etiópia, são quase 20 milhões de famílias que vivem em regime de economia. Então você tem países que tem muita gente vivendo no campo e vivendo no campo nesse regime de economia. Mas enfim, no universo como um todo, a gente estima 500 milhões de famílias. Tem três ou quatro características básicas desse tipo de agricultura. A primeira, como eu falei, é o predomínio do trabalho familiar. E é uma agricultura que se destaca no país por ativos de trabalho. Então essa é uma das características da agricultura familiar. Cada propriedade é ter duas ou três pessoas que vivem em regime de economia familiar. Em alguns países como a África, ainda com famílias grandes, esse número de pessoas de família é muito maior. Mas na média nós temos duas ou três pessoas. Então ela tem um contingente enorme. Nós falamos de um bilhão e meio de pessoas vivendo nesse regime. Para a família viver no estabelecimento rural, o primeiro sistema de produção, sistema base, que ela tem as bases de trabalho, é o sistema de segurança alimentar da própria família. Então é um tipo de agricultura que muitas vezes tem uma correlação com a segurança alimentar do país. Fazendo um paralelo com o Brasil, a gente tem, sempre falamos que a agricultura familiar tem muita correlação com a produção de alimentos. Então nos cinturões verdes, de hortifrutinageiros, predomina a agricultura familiar. Na questão do leite, aves, suínos, há um predomínio da produção familiar. Culturas como feijão, mandioca, alguns tipos de sistemas básicos, você tem uma importância. Então em todo o mundo há uma correlação entre a agricultura familiar, a busca de um sistema para a autossuficiência. Quando ela vai para o mercado, ela está mais preparada para sistemas de alimentos, da segurança alimentar. E por ter uma trajetória cultural forte, ela está muito ligada a sistemas mais diversificados. Então quando a gente fala em manter a água, biodiversidade, manter todo esse patrimônio de sementes, crioulas, de pai para filho, ter essa correlação entre proteção florestal, águas. Nesses sistemas mais diversificados há uma correlação mais natural com os chamados ecossistemas naturais. O Brasil, que tem uma forte concentração fundiária, ele ainda tem um universo importante de agriculturas familiares que vivem com um módulo ou acima de um módulo. Mas tem também um universo importante que vive em áreas chamadas de mini-fúndio, áreas abaixo de um módulo rural. Então mesmo concentrando menos de um terço da área útil aqui no Brasil, ela responde por 38% do VBP, isso é dados do IBGE de 2006. Então ela tem menos terra, mas tem uma presença importante na produção agrícola. E nessa produção agrícola ela é muito importante naquilo que vai na mesa do consumidor, na cesta básica. Então como eu falei, ela ao ter a presença de trabalho, de gestão na propriedade, uma intensidade de trabalho maior do que as médias de grandes propriedades, se ela tiver acesso a conhecimento, acesso a política pública, a tecnologia, a produtividade média da área da agricultura familiar é sempre maior que a da grande agricultura. Quando a gente divide o VBP da agricultura familiar do Brasil por hectare, ele dá um rendimento superior ao rendimento das demais propriedades não familiares. Por quê? Intensidade de trabalho, nessa gestão de trabalho, uma adequação maior à diversidade do bioma. E se agregar algumas políticas importantes, como crédito, assistência técnica, pesquisa, sementes, a sua produtividade tende a ser maior. Portanto, este conjunto no Brasil, ela é extremamente importante, porque carrega conosco, segundo os dados do IBGE, em torno de 70% de todos os produtos que vai na mesa dos brasileiros. Então o que os brasileiros consomem no dia a dia, a comida básica do brasileiro vem desta forma de produzir da agricultura familiar. Mas o que é mais importante também, que ela tem uma importância redobrada, porque não se caracteriza apenas, o que já é importante, por produzir 70% dos produtos que vai na mesa dos brasileiros. Mas carrega consigo um enorme bem cultural. Porque é o jeito que nós temos no nosso imenso país, nas nossas diversidades regionais, culturais, nós carregamos um traço muito forte de cultura. No sul, com as imigrações italianas, alemães, polacas, também dos nossos indígenas. No nordeste, o povo que vive no semiárido. No centro-oeste, os pantaneiros. No norte, nós não podemos esquecer, além da questão indígena, dos ribeirinhos, das pessoas que produzem o extrativismo. E tudo isso, além de produzir alimentos, produzem cultura, o jeito de fazer a comida, carrega consigo também valores extremamente importantes. E tem mais um fator que nós achamos que é de fundamental importância, que é o chamado desenvolvimento local. Porque onde esta agricultura se consolida, ela produz um desenvolvimento na base, onde as pessoas vivem, na comunidade. é diferente, por exemplo, de uma agricultura patronal, digamos, de uma grande fazenda no Mato Grosso, que às vezes o seu proprietário mora em São Paulo, que as compras daquela fazenda é feita em Minas Gerais, ou no Rio de Janeiro, e é tocado por um capataz que às vezes não é da região, e que os próprios empregados, com todo respeito, às vezes também não é da região. E a agricultura familiar não. Ela desenvolve, ela gera desenvolvimento aonde as pessoas vivem, na própria comunidade. Porque a compra e venda se dá no local. A agricultura se desenvolve, as compras geram desenvolvimento no local, no município. Então, nós podemos perceber claramente a importância econômica, social, cultural da agricultura familiar brasileira. Voltando ao Estado de São Paulo, vamos até a Exalc, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, para conversar com o professor Paulo Cageyama, docente e pesquisador do Departamento de Ciências Florestais da Escola. Um especialista quando o assunto é agricultura familiar. Que trabalhos, que pesquisas são desenvolvidas aqui na Exalc no sentido de promover e ajudar a agricultura familiar a se desenvolver? É, certamente, vamos dizer, todos sabem que a Exalc, principalmente, faz pesquisa mais voltada para o agronegócio, para as grandes propriedades, vamos dizer, monocultivos, e principalmente para a produção de commodities. Temos alguns grupos na Exalc, o nosso grupo, particularmente, é voltado para produzir pesquisa para os agricultores familiares, principalmente, assentamento de reforma agrária. O MST, por exemplo, que a gente tem uma uma cooperação já há mais de 15 anos, lá no Pontal do Paranapanema e no Vale do Ribeira, duas regiões, inclusive, de IDH muito baixo e que convivem a agricultura familiar em grande escala. E a gente vem fazendo pesquisa com eles para, vamos dizer, desenvolver pesquisa com sistemas produtivos apropriados da agricultura familiar. Então, sem uso de agrotóxico, sem uso de adubo químico e aproveitando a agrobiodiversidade, quer dizer, a utilização, aqui é um exemplo, de árvores junto com plantas agrícolas, aqui no caso, a planta agrícola, uma delas é a banana, então, a gente junta, vamos dizer, de forma agroecológica, que a gente chama, aproveitando os princípios do equilíbrio ecológico no sistema produtivo. Isso a gente vem desenvolvendo com eles, fazendo pesquisa e um pouco de extensão também, principalmente no Pontal do Paranapanema. E é justamente o Pontal do Paranapanema o nosso próximo destino. No decorrer dos próximos programas, nós vamos percorrer o Brasil conhecendo a realidade de agricultores familiares das mais diversas culturas, para ver como o setor contribui de forma efetiva para a segurança alimentar do brasileiro. E você é o nosso convidado nessa jornada. Então, até lá!